Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Marcos Lázaro. Estamos aqui heroicamente prontos para cumprir o dever de trazer o Zona Livre, a sua dose semanal de debates e discussões do Mundio Nerd. Vambora! Meus amigos, estamos chegando naquela fase do ano, né, onde a galerinha que aí gosta de acompanhar as suas séries, principalmente as séries de super-herói, e começa a dar aquela descansada, porque muitas estão chegando aí no seu Midian Season, não é isso, Marcos? É, é hora da galera ficar órfão. Já estou triste, já. O que você tem acompanhado, Marcos, de séries de super-heróis? Cara, vamos começar aí falando das séries da DC, né, que tem umas temporadas maiores e tal. Eu tenho acompanhado Arrow e Flash. São as duas. Arrow já deu aquela DC, o jaladeiro abaixo, mas eu ainda estou lá, como boa putinha que sou, estou lá ainda assistindo, na esperança de que um dia melhore. Flash também, Flash está bacana, cara. Flash teve um final de primeira temporada excelente, teve um começo de segunda meio boca assim e tal, mas também engrenou depois e também está muito da hora Flash. Essa semana agora, inclusive, saem os últimos episódios das duas, e eu estou muito, assim, na expectativa, cara. E Legends of Tomorrow também acabou a primeira temporada na semana passada, também assisti, é, daquela, né? Estou na esperança de que a segunda temporada melhore. Tiraram uns personagens ruins, então estou na esperança de que a segunda melhore. Bom, de séries da DC, né, ou melhor, né, séries do CW, eu acompanho Arrow, acompanho Flash, não estou em dia até o momento da crevação desse podcast, porque eu senti, assim, cara, que, eu não sei, parece que está difícil fechar essas temporadas, cara. Vamos falar um pouquinho sobre Arrow, já que você puxou, né, puxou o tema. A decadência. É, cara, Arrow, eu tenho, eu guardo ele com muito carinho no meu coração, porque deveria ser a série do Arqueiro Verde, como um personagem que eu gosto muito. Eu gosto muito de personagens que são vigilantes, que são mais urbanos, né? Sim, sim, concordo também. E o Arqueiro Verde, pô, cara, é um herói antigo, clássico, protagonizou ótimas histórias já nos quadrinhos, e a série começou até com uma proposta interessante, se você aceitar que é uma série do CW, que é reconhecidamente séries novelões, né? É, então, mas você ainda aceita. Só que a coisa foi descendo, cara, de uma forma. Começou todo aquele drama, um draminha familiar forçado, e fulano é pai, depois não é pai, mata mãe, mente pra irmã, e uma bola de neve, cara. No começo a galera chamava de Revenge com Arco e Flecha, né? Nossa, cara, e depois, assim, eu acho que depois da segunda temporada, que pra mim foi a melhor, tá? Foi. A série nunca mais se recuperou, e eu sou igual a você, eu assisto até hoje, porque eu sou um verme, eu comecei a assistir, eu assisto até hoje. Já o Flash, primeira temporada excelente, a segunda temporada começou muito bem, mas eu senti também que eles estão indo mais ou menos pelo dramalhão que o Arrow foi, entendeu? Aquela coisa do relacionamento Barry e Iris, e ela quer esquecer do cara que morreu, e não esquece e tal, assim, como se o mundo não tivesse problemas demais pra eles se preocuparem. Assim, então, sei lá, cara, eu acho que a culpa é minha, que eu não tenho mais saco pra assistir esse tipo de coisa. Somos dois, cara. Essa coisa, né, que é canal aberto, então, eles atingem a gama do público que eles atingem é muito maior, então, são diferentes faixas etárias, diferentes mentalidades, então, eles acabam apelando pro produto, igual você falou, mas não, que é um produto que acerta, que geralmente acerta, pelo menos, a grande fatia do público. Então, acho que isso peca um pouco, mas eu ainda acredito ainda um pouco mais no Flash do que no Arrow, que o Arrow, igual a gente falou, a gente assiste porque a gente é assim, mas Flash ainda tem esperanças de que possa ainda melhorar já, essas duas temporadas foram realmente muito boas, mas eu tenho esperança de que não vai cair na mesma bobeira que o Arrow caiu, cara. Agora, Legends of Tomorrow já começou fraco e terminou fraco, terminou no mesmo nível que começou. É um desenho animado em live action, né, cara? Foi feito pra queimar a verba de efeitos especiais. O problema deles é que falta química, não tem química alguma entre os personagens. É você querer fazer uma série da Liga da Justiça sem ter os personagens da Liga da Justiça. Exato. Acontece isso. Mas nem só de DC Comics, né, Sobrevive, ou Warner, enfim, a gente tem outras séries correndo por fora aí, temos as séries da Marvel, Agente Carter, acabou, não é isso? É, pra tristeza da nossa amiga Melissa, foi cancelada após a segunda temporada. Mas fez um relativamente... fez um relativo sucessinho, né, cara? Acho que agradou bastante gente. É, quem se dispôs a assistir gostou. Eu não vi ninguém criticando a série, pra falar a verdade. Eu vi mais pessoas que desconheciam a série do que pessoas criticando ela. A questão é justamente essa, né, a baixa audiência acabou culminando no cancelamento dela. Outra que foi cancelada já tem um tempinho também foi o Constantine, que agora parece que vai voltar, né? Eles tentaram meter o personagem ali em Arrow pra ver se... E ficou legal a participação dele. Ficou bacana. Ficou, cara, mas assim, uma grande... Um grande problema é que o Constantine, né, o Hellblazer, ele é um personagem do selo Vértigo que foi descontinuado oficialmente pela DC Comics, que é onde reunia, assim, histórias mais adultas, mais sombrias, né? E aí você pega um personagem, né, do naipe, do Constantine, pra colocar no CW, a galera meteu o malho, cara. Sim. É, não sei como é que vai ficar a Constantine. É a CW? Eu não vi a CW que tá querendo pegar a série. Eu creio que sim. Eu não tô recordando agora. Vocês me desculpem aí, estão vendo o nosso vídeo, nossa falha. Mas se eu não me engano, é até porque ele fez uma... uma aparição em... em Arrow. Sim. A galera chegou a fazer petição pra ir pro Netflix, cara. Só que o Netflix tá com um contrato com a Marvel. Então isso não vai rolar. Não vai acontecer. Não, não vai rolar. De forma alguma. Outras séries que são baseadas em personagens da DC Comics que estão correndo por fora também são Gotham e Supergirl. Então eu vou dizer que, cara, também tá muito difícil de engolir isso. Você chegou a acompanhar alguma delas? Gotham não, cara. Gotham eu ainda não peguei pra assistir, mas eu tenho visto muita gente elogiando, muita gente me recomendando, por sinal. Mas eu ainda não peguei pra assistir nada. Agora, Supergirl, eu tô no episódio 10. Acho que é o episódio 10. Porque eu quero muito ver o crossover dela com flash. Eu tô vendo mais a série porque eu quero chegar no episódio 18 pra ver o crossover. Eu vi o primeiro episódio. Achei, falei, cara, isso não é pra mim. Aí eu falei assim, vou dar mais uma chance. Assisti o segundo episódio. Aí eu falei, não é pra mim. Mano, a série, ela tá se carregando. É, e falar, a gente tava com o negócio de migrar pra CW. Inclusive ela acabou a primeira temporada e agora foi pra CW, a partir da segunda temporada. Ah, é verdade? Sim, foi, foi. Confirmado já na CW. A CW, inclusive, já fez até uns videozinhos promocionais mostrando ela, meio que conhecendo o universo CW. Ficou até engraçado o vídeo. Esse universo tá falindo. Crise nos infinitos canais. Eu vou pro outro. Tá todo mundo querendo ir pra CW. É, o único que tá tendo dinheiro, né, cara. Flash tá dando muito dinheiro pra CW. Flash tá dando muito dinheiro. Então é isso, porque eu... Cara, ela tá se valendo do carisma da atriz principal. Que é bonitinha, né? É uma gracinha. Aquele sorriso maravilhoso é o que tá carregando essa série, cara. Porque essa série é muito fraca, sério. Até porque a gente não é o público também. Cara, quando eu penso em Supergirl, eu penso em malhação com superpoderes. Então, a gente... A gente não é muito público, mas... Eu não sou o público totalmente, né? Porque eu espero, pelo menos o mínimo de coerência do personagem. Qual é o meu... Ó, eu tenho dois problemas muito sérios com Gotham e Supergirl. Que... Por exemplo, Gotham. Gotham, por mim, poderia ser baseado no... Na ótima HQ, aqui pra vocês verem, tá? Que é escrita pelo Ed Brubaker e pelo Greg Rucca, que é homônima também, a série Gotham, que foi premiadíssima, elogiadíssima pela crítica, que mostra o departamento de polícia de Gotham City, tendo que lidar com... com supervilões, né? Com os vilões do Batman, sem a presença do Batman. E eu lembro que a gente noticiou, inclusive, lá no Zona E, quando Gotham ainda... meio que eram só uns planos, eram só uns rumores, que a série, a princípio, que tinha como proposta, é ser a ascensão, né? Do comissário Gordon. Sim. E acabou que agora já tem o... o mini Batman ali, né? Que é o Bruce Wayne Mirim, super dotado, super inteligente, resolvendo um monte de coisa. Falta muito o Wade. E você tem uma espécie de Muppet Babies dos vilões do Batman. A galera é tudo crescendo e tal, e eu olho... Ok, ok. Também não rola. E Supergirl, cara, você tem... uma adolescente, saída de Krypton, tá? Diferente do Super-Homem, ela é uma adolescente, ela já... ela vive a cultura, aquela cultura super avançada e alienígena, cai na Terra, e a preocupação dela é roupa, porra, trabalhar pra uma... pra mulher lá do Diabo Veste Prada. Igualzinho. Cara, sério, sério mesmo, se você... Põe esse... É um personagem que não tem coerência nenhuma, cara, se você tem os poderes dela, sabe, se você vem de uma cultura, se você tem esse choque cultural, sabe, tão grande, é sério, que o único problema da sua vida é esse, é relacionamento com... com o Jimmy Olsen, porra, não dá, não dá pra... Talvez eu seja exigente demais, a culpa seja minha. E tentaram tacar o Jimmy Olsen ali pra fazer uma Felicity do Arrow, né, cara? É, você fazer a ponte com o Superman sem poder usar o Superman. Não, e as cenas que era pra aparecer o Superman fica só aquela luz forte e tal, e você só vê a capa balançando e tal, é meio bizarro isso. Bom, então, o que será? E aí eu pergunto a vocês, caros espectadores, que o futuro das séries de Superman, que o herói reside no Netflix. O que você acha, Marcos? Cara, o Netflix tem sido uma aposta certa, né, pra Marvel. Apesar de que Gotham é... tem lá, né, tem no catálogo deles. Mas tem sido uma aposta certa pra Marvel, que começou ali com Demolidor, e foi super bem aceita, a primeira temporada de Demolidor. Logo em seguida veio Jessica Jones, que não teve o tamanho do sucesso do Demolidor, mas também foi muito bem vista. É uma série excelente. Principalmente pela questão do empoderamento feminino e tudo mais, de ter várias personagens femininas, muito badass na série e tal. Sem ficar uma coisa forçada, né? Sim, sim, nem um pouco, cara. Aí saiu a segunda temporada de Demolidor, que incluiu novos personagens, como Electra, Justiceiro e tal, que também incluiu muito bem, apesar de Electra ser mais ou menos, o Justiceiro chegou já chutando portas. e, cara, a Netflix tem sido uma aposta certa, porque, ao contrário da CW, por exemplo, que é um canal aberto, que tem um público vasto, a Netflix, ela tem seu público, lógico, grande, gigantesco, de várias faixas etárias, mas cada público tem ali o que gosta de assistir dentro dela. Então ali ela pode ousar, cara. É uma série com menos episódios, mas com episódios maiores e tal, e ali é pancadaria, rolando soltas, caso o personagem necessite de ter essa pancadaria, coisa que faz um pouco falta, cara, em algumas séries, como, por exemplo, o Arrow, que poderia ter muito mais cenas de ação mais contundentes, que a Netflix acaba tendo essa liberdade para poder fazer, botar em prática. A gente tem que levar em consideração também que o Netflix não é bobo, que ele pegou esse micro-universo, né, dos vigilantes, como a gente disse. Os defensores. É, os defensores, no caso, então a gente já teve Demolidor, Justiceiro, que vai ganhar a sua série própria. Sim, confirmado. Eu não sou nem fã, né, como vocês podem ver aqui. Nem um pouco. Então a gente tem Demolidor, Justiceiro, Jessica Jones, Lucky Case, né, que é um spin-off da Jessica Jones, mas que já tinha sido anunciado antes. Novembro. E Punho de Ferro, que de todos eles talvez seja o mais fantástico, né, por misturar artes marciais, artes espirituais, superpoderes místicos, orientais, mas mesmo assim tá muito calcado na coisa física. Punifu. É, não tão avançado cientificamente como um filme dos Vingadores, por exemplo. Então a Netflix, assim, ela vai até onde ela pode e até ali ela tá explorando muito bem os personagens. É, e além dessa galera que no final das contas vai formar os defensores, né, Punho de Ferro, Jessica Jones, Demolidor, Justiceiro, Luke Cage e tal, tão surgindo aí rumores de que possivelmente a Netflix vai ampliar ali o universo e possivelmente pode produzir, cara, uma série do Motoqueiro Fantasma, né, tirar aquela imagem ruim daqueles dois filmes da nossa cabeça, olha só. não sacaneie o Nicolas Cage. Não, adoro o Nicolas Cage, é um dos meus atores que eu acho mais mais bons, mais comédias e gosto de assistir o Nicolas Cage, cara, tenho ele como ídolo, assim, não dá aqueles que todo mundo me zoa, mas convenhamos, os filmes são ruins, cara, a culpa não foi dele, não só dele, então, é culpa de um todo, é igual o Ben Affleck com o Demolidor no filme, a culpa não é do cara, a culpa é de um todo, então, a série do Motoqueiro Fantasma pode ser que o Blade vá também pra Netflix e quem sabe até com Wesley Snipes, que ele já tá negociando com a Marvel, pra quem sabe continuar no papel, o cara tá em forma, cara, o Mercenários 3 mostrou que o cara tá bem ágil ainda. E ele precisa pagar as dívidas dele, Caralho, é muita dívida pro imposto de renda, velho. E uma outra que você pode falar mais personagens do que eu, porque realmente eu desconheço, eu só conheço como o Batman da Marvel, que é o Cavaleiro da Lua. É, exatamente, o pessoal fica brincando, né, porque ele tem aquela coisa de ser bem sombrio, de ser bem furtivo, apostar em alguns gadgets, é um ótimo artista marcial. Eu vou dizer que o Cavaleiro da Lua e o Blade, eu gostaria de ver no Netflix, mas eu acho que o Motoqueiro Fantasma já vai começar a sair daquela coisa que a gente tava falando, que é do micro-universo urbano, sabe? Aquela coisa mais pé no chão, né? É, e aí eu tenho medo que vira alguma coisa meio supernatural. É. Sei lá, meio tipo, tipo, sei lá, tipo Green, sabe? Essas séries que mexem com o paranormal. Apesar que eu acho que o Netflix, ele tem um teor assim, é um pouco mais adulto. Sim. Talvez, então eu acho que não vai descambar pra esse lado. Mas, eu não sei. Lógico, tá? Se, houvesse a oportunidade de ver isso de uma forma... Eu acho que pior do que os filmes foram, não vai ficar. Então, quem sabe, né? Quem sabe? Eu ainda acho que ele poderia fazer aparições entre as séries. Sabe? Seria interessante. Ele ser um personagem que ele aparece em todas as séries. Sei lá, um ponto de ligação pra, sei lá, pra fazer uma uma mid-season envolvendo uma coisa meio espiritual, não sei. Mas uma série toda do Motocross do Fantasma, eu não sei. Bom, enfim. É, poderiam fazer igual fizeram com o Justice C, né? Joga ele ali, se der certo, ótimo. É, joga pra ver qual é. E a gente não pode esquecer, que não podemos deixar de citar de forma alguma, que é a chegada de Preacher. A nova série aí que vem do selo Vértigo, que nós já citamos aqui. Excelente obra, excelente quadrinho, aí vindo da, vindo de uma das duplas de criação que eu mais gosto, que é o Gart Ennis e o Steve Dillon, que eu particularmente gosto muito deles no Justiceiro, tá? Eles trabalham com a violência, com o gore, assim, às vezes bem exagerados, mas que no Justiceiro combinou muito bem, e Preacher, ele é o mesmo caso que eu falei do Constantine, né? Pelo fato de ele estar em um selo mais underground ou fora do mainstream, como vocês preferirem, né? Ele pode abusar mais, sabe? Ele trabalha muito mais os diálogos, ele tem uma trama muito mais trancada, então eu acho que pode ser uma boa série. Não pode fazer o que foi sendo com o Lucifer, né? Cara, eu não peguei o Lucifer pra ver ainda. Pois é, não perca seu tempo, porque só tem um nome. Pois é, eu assisti o piloto que saiu, cara, eu curti. Pois é, mas aí não é o Lucifer do... Não, tô falando do do Preacher. Ah, sim, ok. O piloto do Preacher ficou interessante, eu vi ele hoje, inclusive, ficou interessante. É uma coisa mais visual e tal, né, o personagem, né? É uma violência mais visual, mais explícita, até pra chocar um pouco, mais negócio, falou, é de um selo underground, Então, tem essa coisa. Eu achei uma cena muito interessante, não é spoiler, é só uma cena avulsa dentro do piloto, que é uma cena que os caras chegam lá pra brigar com ele lá e tal, aleatoriamente, porque ele tentou interferir na vida, na rotina de um casal lá, o cara foi pra cima com os amigos pra quebrar ele, deu umas porradas na galera, aí ele pegou esse tal marido da mulher lá, que batia na mulher, aí o xerife chega, inclusive, o xerife é o pai do cara de cu, aí o xerife vira pra ele e fala, para, acabou já, não sei o que, ele fala, não, calma, tô quase acabando, aí ele tá segurando o braço do cara, mano, ele quebra o braço do cara de um jeito que fica um osso pra fora, uma fratura exposta tão cabulosa, que eu falei, gostei, era uma série assim que eu queria assistir, como eu falei, Garth Ennis, Steve Dillon, você pega os quadrinhos torça assim que sai sangue deles, bom meus amigos, então a pergunta que fica essa semana é, na sua opinião, qual o futuro das séries de super heróis, vocês acham que tem margem pra todo mundo, tem aquela coisinha mais café com leite, que agrada, a gente sabe que agrada, a gente meteu o Mario aqui, mas que não necessariamente significa que seja totalmente ruim, só não é pro nosso gosto, mas a gente sabe que agrada uma grande fatia do público, mas a gente também quer saber se vocês acham que não, que a coisa tem que ir mesmo pro lado do Netflix, mais adulto, mais sombrio, mais violento, deixe nos comentários aí qual a sua opinião, agradecendo a presença do Sr. Marcos Lázaro essa semana aqui no Zona Livre, é sempre bom estar por aqui galera, manda aquele like aqui pra poder fortalecer o Thiago e me chamar mais, é exatamente, deixe seu like, assine o canal se você gostou, toda semana vídeo aqui com uma discussão diferente do mundinho nerd, então é isso, nos vemos na semana que vem, um abraço galera, valeu! oi? oi? oi?